Na sequência de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos aqui em Matão, nós vamos conversar hoje com o Paulo Robson Ramos, o Robinho Ramos, como é conhecido, ele já está com a gente. Alô Robinho, bom dia, tudo bem Robinho? Alô Beto, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, Robinho, você foi eleito pelo PTB 463 votos, a votação ficou dentro do que você esperava, dentro do trabalho que você realizou aí antes das eleições, atrás desses votos, Robinho? Beto, a gente tem trabalhado já, eu nunca fui político, mas desde 2016 nós temos um trabalho aí ligado mais à população, em 2016 eu tive 691 votos e nós trabalhamos intensamente, digo nós porque sou eu e mais uma equipe, alguns colaboradores, para uma votação mais expressiva. Nós sofremos bastante aí com com fake news e acredito que esse esse fake ele tenha atrapalhado bastante a a nossa votação e o que a gente tinha esperado. Bem, uma Câmara Municipal que é bem mudada, né? Poucos vereadores dessa legislação vão estar na Câmara no próximo ano e qual a sua expectativa quando assumir a Câmara a partir do dia 1º? O que que você espera dessa nova Câmara Municipal aqui de Matão, Robinho? Essa Câmara se renovou bastante, né Beto? É interessante isso, eu sou a favor dessas mudanças, eu acho que tem que ter essas renovações, mudar tanto a forma de pensar quanto a forma de atuação aí dentro. Algumas pessoas eu conheço, já sei como trabalho, outras não, mas a expectativa é muito boa, é muito boa, acredito que Matão vai ganhar muito com essa renovação. Agora, Robinho, você esteve, você trabalhou no governo Schettini, você chegou a assumir algum cargo no governo Schettini durante essa legislação, Robinho? Assumi sim, Beto, assumi, acabei ocupando três cargos dentro do governo, assessor legislativo, assessor especial e diretor da Casa da Agricultura. Infelizmente, os caminhos acabaram se divergindo um pouco e eu acabei me desligando da prefeitura. É, você que teve algum tempo, né, trabalhando ao lado desse atual governo, como que você analisou aí essa votação, né, que o atual prefeito recebeu, sendo o penúltimo colocado, penúltimo menos votado aqui em Matão? Qual a sua análise, na sua opinião, onde foi que o prefeito errou? São diversos fatores, né, eu acho que ao longo aí dos quatro anos teve erro em todos os setores, assertos também, não podemos menosprezar a qualidade técnica de quem estava lá, até porque também fiz parte desse projeto. Mas, os erros, acho que aconteceram em todas as esferas, né, e acabaram culminando por uma votação bastante baixa do atual prefeito. Robinho, de todos os candidatos, nós já entrevistamos dez candidatos eleitos e reeleitos até agora aqui, você é o décimo primeiro candidato que foi eleito. Eu queria sua opinião em relação à presidência da Câmara, você já conversou com alguém, até agora três vereadores se pronunciaram e estão, né, interessados em serem presidentes. Ana Mondini, o China Calabres e também o Cido Motos, os três disseram, olha, eu quero ser presidente da Câmara Municipal, é, você conversou com alguém em relação a isso? Você também tem esse tipo de pretensão dentro dessa legislação? Eu converso bastante com vereadores eleitos, até antes deles serem eleitos, né, a gente tem uma boa relação, tem alguns nomes que eu acho bastante interessante, que poderiam assumir essa presidência aí e trabalhar em prol da população, ajudar o governo ou a população em si. Eu tenho, eu tenho a minha opinião pessoal aqui, mas a gente tem conversado, eu vou segurar um pouquinho mais isso, até pelas conversas que nós estamos tendo, eu vou dar a minha opinião depois a vocês. Certo. E o Robinho Ramos vai ser oposição, situação, que tipo de vereador na hora da votação vai ser o Robinho Ramos? Eu vou numa linha, Beto, mais de centro, eu acho que assim, já disse algumas vezes, eu acho que o que a esquerda produz e ela beneficia a população tem que ser usado, tem que ser copiado, porque a gente não inventa nada, a gente acaba copiando. O que a direita faz, penso da mesma forma, nós temos que aproveitar. Então, o que for de benefício à população, pode ter certeza que eu vou votar a favor. O que eu ver que vai atrapalhar a vida da população, não só agora, mas ao longo dos próximos anos, eu vou votar contra. Certo. E em relação ao projeto, Robinho, você tem sua campanha baseada em algum projeto, alguma coisa que você queira empetrar aqui em Matão, que você já tenha em mente aí, a partir já do dia primeiro? Além de todos os assuntos já, que a gente sempre comenta, água, esgoto, algumas linhas de atuação, que a gente vai focar um pouco mais, eu sempre trabalhei com animais. Eu tenho meu comércio de animais, então, sempre trabalhei nesse sentido. Trabalhando nesse sentido, eu conheci uma criança, vou me permitir falar o nome aqui, uma menina chamada Nicole, e ali despertou o meu interesse maior pela ecoterapia. É uma criança que tem autismo, e uma das bases do nosso trabalho é o trabalho com autistas e deficientes, é a ecoterapia. A ecoterapia. É um projeto excelente, né? É. Eu... Bom dia, Robinho. Bom dia. Bom dia, bom dia, meu querido. Bom dia. Eu acompanhei aqui as perguntas do Beto, suas respostas, e... Também concordo com você numa série de coisas, inclusive na avaliação que você fez do atual governo, do qual você chegou a fazer parte, até em algum momento, mas... Também concordo e me fez lembrar que... A própria entrevista que fiz com o prefeito Schettino, logo que ele se elegeu, e a primeira entrevista, já no primeiro dia do ano, foi uma entrevista muito longa, de duas horas e pouco aqui, e eu insisti na pergunta, na época, já nos primeiros dias de governo, porque percebia que esse era o grande risco dele. Por isso a pergunta foi insistente na época, eu dizia assim, Schettino, você chegou, você estava eleito, e no entanto, assim, mesmo, ainda se... Se cercou de 17 partidos pra isso, sabendo que a eleição era... Ele tava sozinho, pô. Né? Aqui entre nós, o prefeito Schettino, sem querer desconsiderá-lo, mas no lugar dele, outros ganhariam. Não tô desmerecendo ele, mas eu só tô contando a realidade. Ele estava sozinho, não era como agora, que teve sete, disputando o mesmo eleitorado. Então, eu perguntava naquela época, a Robin insistia nisso, quando eu perguntava pra ele, o que o senhor vai fazer pra trazer todos esses 17 pra dentro do governo? E ele dizia, não, eu me viro porque, não sei o quê, uma parte dos partidos é meu, não sei o quê. Enfim, ele dava esse tipo de resposta, mas a minha preocupação com aquelas perguntas era aquela que, no final, agora se revelou como o grande mal que se votou contra ele. Eu dizia, como é que o senhor vai se arrumar com 17 partidos, cobrando cargos e tudo mais? Mas, ele, na minha opinião, também é a mesma tua, ele teve que atender essa gente toda. E, ao fazê-lo, colocou em muitas secretarias, me desculpem as exceções, mas colocou em muitas secretarias, gente despreparada. Não tinha uma equipe. Eu não tô criticando o prefeito, tô fazendo uma análise daquilo que também me parece que foi o que ele poderia ter um sucesso muito maior nessa eleição agora, se não tivesse que cumprir compromissos feitos, a meu ver, desnecessariamente. Como, trazendo aqui pro momento atual, observei, eu percebi, por exemplo, que o Adalto vinha bem nas pesquisas e, talvez por isso, ele fez o caminho inverso. Até se aproximou do MDB e tudo, quase deu um vício aí, mas ele ficou assim, se eu posso me eleger sozinho, por que eu tenho que amarrar com todo mundo? Depois eu chamo todo mundo pra participar de alguma maneira, mas eu não tenho compromisso e obrigações. Ele foi inteligente, me desculpe, ao fazer isso. Então, eu quero só dizer assim, que eu penso também na sua análise que você fez, é o mesmo que eu acho e já temia isso já nos primeiros dias, era muito compromisso pra uma prefeitura só, né? E acho que agora no final, de certa forma, ele paga esse preço aí. Eu não estou criticando, estou fazendo uma análise de alguém que se prontificou a ser um homem público e, ao fazê-lo, fica sujeito à análise, a críticas e tudo mais. Estou fazendo dentro de um, só de uma análise jornalística só, e a preocupação minha era essa mesmo, Obinho. Eu acho que a tua análise está correta. E agora, acho, só pra dizer aquilo que já disse pra todos os vereadores entrevistados, que vamos ter uma Câmara bem mais arrumada, na minha opinião, viu? Eu acredito bastante que essa renovação da Câmara vai trazer uma nova estrutura pra nossa cidade. Mudando também o prefeito, espero muito que o doutor Adalto, trabalhe, no sentido de menos cargos políticos e mais cargos técnicos, pessoas mais especializadas. Eu acredito que dessa forma nós vamos conseguir conduzir a cidade aí por esses quatro anos, atendendo aos anseios da população. Ok. Mais alguma pergunta, Beto? Não, acho que está tudo bem explicado, só quero agradecer ao Robinho por nos atender aí. e dizer, boa sorte, viu, Robinho? Que você tenha boa sorte. Boa sorte. Essa legislatura de quatro anos tem que não é fácil. Não é fácil. Eu estou lá pra aprender, nós somos muito novos ainda no meio público, mas... E gostaria de lembrar aqui ainda, Beto, que a gente fala da ecoterapia, né? O projeto de ecoterapia, ele já é desenvolvido no município, ele é desenvolvido pela APAI, junto com algumas empresas parceiras, junto com o clube hípico da nossa cidade, trabalho realizado lá pelo grupo do Ivan, que é presidente, um trabalho bastante belo, bastante belo. E a ideia é dar continuidade a esse trabalho e aumentar o número de pessoas atendidas. E a ideia é dar continuidade a esse trabalho e aumentar o número de pessoas atendidas.